E bem-vindo ao Jardim X, eu acho. Ai, meu Deus! Bem-vindo. Começou bem, hein? O que tem que fazer pra matar? Calma aí, antes eu quero ver... Ok... Ele tinha subido uma hora. Eu... Vou ver, gente. Ah! Vai, cai, cai, cai ali dentro! Tem que virar o Sonic. Por que eu tenho que virar o Sonic? Se com o Tails já dá? Porque o Sonic... O Sonic dá um pulo e vai pra frente. Tails não. Ok. Play Setup... Sonic. Uou, só tem uma vida. Tá lá. Olha... Olha onde o jogo travou pra me mostrar que... Eu errei. Droga. Tem como pular por cima disso? Tem. Ok, não tem direito. Vai, levanta o gordo maldito. Isso. Aê! São quantas porradas, não é? Ah, não! Eu preciso de... Game over. Bem grande, Marcelo. Vamos apertar F12 pra assistir outro... Droga. Ah, eu já morri. Ó, você ataca. Eu te levo voando aqui pra cima. Vai! Ah, meu Deus! Morri! Você nem... Você nem... Você nem pegou nenhum anel, né? Eu nem me esforcei. Ele abriu? Abriu. Hum, quase acessei. Quer saber? Eu vou parar de tentar pular por cima. Anel! Ah, meu Deus! Eu vou ir só junto com o negócio. Abriu. Janeiro, outubro, errei! O ruim tem aqueles... Espinha ali embaixo. É. Uou! Como isso não me acertou? Ah! Beleza, foram duas. Boa, ficar aqui de OBS. Droga, droga! OBS é um bom gravador de... Ah, meu Deus! O brinco de um anel, rápido! Ele tinha levantado? Aham, acertei. Foram três! Droga, droga! Peguei. Holy shit, holy shit! Ah, acertei. Boa! Caraca, meu anel foi para lá em... No cafundé do Judas. Game over. Falando em game over! Falta... Não! Falta game over. Falta o jogo parar de me ferrar, não é mesmo? Ah, que chefe chato. Eu não gostei dele. Uou! O negócio me atravessou e não causa dano. Uou! Foram um. Ah! Droga! Droga! Eu... Eu... Ele levantou e eu esqueci o botão de pular e eu fiquei olhando para o teclado em vez de atacar. Ficou encarando o teclado? Fiquei! O negócio às vezes tem hora que fica mais rápido que eu. Às vezes tem hora. Ó! Analfabetismo! Errei. O que que é mais fácil? Correr por isso ou pular disso? Correr porque não tem como pular. Tem sim. Eu consegui algumas vezes. Correr por isso. Levantou. Perfeito. Foram quantas mesmo? Nem contei. Duas ou três? Droga. Vai! Ok, mais uma. Consegui pular. De vez em quando dá certo. Acho que é só quando tem empurro. É igual o Mario World, que se você estiver correndo, você pula mais alto. Droga! Eu não peguei o anel. É merda. Ai, Robotnik miserável. Não. 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 Não creio. Ok. Acho que na quinta ele muda. Padrão de ataque. Ele freia a porcaria do negócio do nada. Era miserável. Caraca, aconteceu algo muito louco com a câmera. Oh, Dan. Você viu isso? Vi. A moeda fugiu de você. Você devagarinho busca ela. O quê? Como é que o jogo quer que eu acerte? O fogo de baixo não dava pra acertar. Não, acho que o fogo é inútil. Ai, meu Deus. Já foi menos um. Perfeito. Você pegou os dois na minha cara. Obrigado, Jeff. Você pegou ele? Não, fui eu. Troca pro Sonic. É mais fácil acertar ele assim. Propósito, eu vi um... Não, eu vou ficar com... Vai, fala. Vou ficar com o Tails mesmo. Eu vou. Eu vi um pixel atravessando o chão. Era você? Sei lá. Olha, tem hora que eu... Eu acertei o chão. Que inferno! Merda! Game over. Que cara que deu. Ah, droga. Não acredito. Não, agora vai. Agora eu tenho fé. Abriu. Inferno! Não! Caralho. Alguma coisa me salvou e eu não sei o que foi. Ué, você pulou em cima do espinho. Acertou? Que? Você pulou em cima do espinho. Eu voltei na hora. Eu tava indo juntinho com o espinho quase. Anel. Uou, 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 uou. O espinho passou por mim, não me acertou. Caralho. Gosto de fernal. Não tem mais como passar dessa face. Tem, eu consigo. Porque é Deus. Ah, droga. Droga. Morri. Você colocou a cara e fechou a janela. Muda pro Tails, aí vai ser dois contra... Pro Tails. Supermissão SESC. Vou mudar. Beleza! Um golpe. Inferno! Dois. Saindo pro lado contrário! Tava indo feliz. Três. Inferno! Inferno! Quatro. É, pulando no cantinho, dá pra pular por cima deles? Aham! Descobri isso agora. Droga! Quer dizer, dá às vezes, né? Cinco. Cinco. Eu tenho uma ideia. Ah lá, rodando lá em cima. Tem como pegar também aquele negócio que tá rodando. Lá em cima? É, lá. Ah, lá. Estão os bancos. Ah, tô vendo! Certo. Vai! Não foi um bom time. Nacos, né? Nacos, né? Ah! Ah! Certo. Nacos, desce aí, rapidão. Desce mais que é bancada, hein? Calma, eu preciso treinar aonde? Você entendeu o que eu quero fazer? Entendi. O Knuckles... O Knuckles... O Knuckles... O Knuckles... O Knuckles... Pelo que eu saiba, o Knuckles, quando... Nos jogos 2D, o Knuckles... Eu errei! Eu me esquivei! Ah, meu Deus! Agora vou... Aí, ele... Ele... Ele subiu, não subiu? Sei lá. Parecia que ele tinha subido. Caralho, gruba nessa parede, ô animal infeliz! Ó, eu vou daqui. Uou, o quadro que foi baixo demais. O Knuckles vai devagarzinho. Vai devagarzinho até você... E ele não faz nada, essa é a melhor parte. Merda, bate demais, bate demais! E agora? Como é que você vai fazer pra... Sair daí? Nossa, eu não tinha uma ideia. Caralho, consegui! Isso deu certo! Nossa, eu não esperava que fosse dar certo. Ah, você já tem três vidas. Baixo demais, baixo demais! Caraca, tem que criar as estrategias durante a luta. Agora... Matei! Aí... Holy shit! Que ganha sozinho! Boa, Jefferson! Não, parabéns, Jefferson! Como você fez isso? É só mudar de personagem, sabe? Usar algumas técnicas. Uou! Não, incrível! Incrível! Parabéns, Jefferson! Obrigado! E mais imitagens do Jefferson no próximo episódio de Joysticks! Porque... E aí? Então, você fez isso? Então... Obrigado.